Pra vocês terem uma ideia dos presidentes ao longo da República Oligárquica, eu trouxe aqui essa linha do tempo, essa lista. Mas lembre-se, as principais provas do país, do Brasil, não exigem que você decore isso aqui, tá? É claro, é importante entender e ter uma noção, principalmente de alguns nomes, mas as principais provas eu não vejo cobrando nomes de presidentes. E ainda bem, né, gente? Ainda bem. Então, assim, eu trouxe pra vocês terem uma ideia, principalmente com relação aos partidos, né? Porque a política do café com leite nessa lógica de paulista e mineiro, paulista e mineiro, é pra vocês entenderem que não é uma ordem necessariamente e que não é só desses dois partidos ao longo das décadas aqui da República Oligárquica. Bom, primeiro é o Prudente de Moraes, esse é o primeiro presidente civil, né, do Brasil, porque os dois primeiros são militares, né? O Deodoro e o Floriano. E aí, em 1894, assume o Prudente de Moraes. Depois, nós temos o Campos Salles, de 1898 a 1902, responsável aí, então, pelo Funding Lowen, responsável pela política dos governadores, também vai ser muito conhecido por isso. Nós temos o Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Rodrigues Alves vai ficar muito conhecido por causa da revolta da vacina, tá? Ele que, inclusive, vai contratar o Oswaldo Cruz pra cuidar ali, decapitar o federal, que era o Rio de Janeiro na época, que tava sofrendo com várias doenças. Aqui tem conteúdo de revolta da vacina que eu aconselho demais a olhar. Gente, assim, primeiro que a gente fez live de revoltas, né? Então, só isso já é muito bom. Segundo que, revolta da vacina, se você vai procurar quais as revoltas caem na prova do Enem, né? Vamos falar mais do Enem agora. Quais são as revoltas que mais caem na prova do Enem? A vacina tá em primeiro lugar. Eu nunca vi tanta questão de revolta da vacina como eu já vi no Enem. Então, assim, é importante dar uma olhada. E Rodrigues Alves vai ser o presidente da época. Aí tem o Afonso Pena. Reparem que o primeiro mineiro vai ser aqui, ó, o Afonso Pena. E não só isso, tá? Mas o cara ainda morre, gente. Ele não vai ficar o governo todo. Nilo Peçanha, que foi eleito vice dele, vai assumir. Então, assim, lembra que existem aí várias questões. Não é só café com leite, bonitinho, mineiro paulista, mineiro paulista, acabou. Não. Acontecem várias coisas. Acontecem revoltas, ok? Então, nós temos também o Hermes da Fonseca, que vai ser do Partido Conservador, Republicano Conservador. Mas ele nasceu no Sul. Ele era militar. Então, também vão ter vários problemas ao longo do governo dele. Depois, o Venceslau Brás, que é mineiro. E o Delfim Moreira, que é mineiro também. Observe que eu coloquei aqui, ó, vice. Por que que eu coloquei vice? Na verdade, quem vai ser eleito vai ser o Rodrigues Alves de novo. Inclusive, eu tô pensando em fazer um shorts, tiktok, rules, essas coisas, sobre o caso do Rodrigues Alves, que é tipo assim, o primeiro presidente que foi reeleito. É claro que reeleição uma depois da outra, né, não é o caso, porque não podia. Mas, ele vai ser eleito em 1902 e depois vai ser eleito em 1918. Só que tem um porém, gente. Ele morre. Ele morre antes de assumir. E não só isso. Mas, muitos na época afirmavam que ele tinha morrido de gripe espanhola. Olha, olha que doideira. E aí, recentemente, tô contando o babado fofoca aqui pra vocês. Recentemente, Lilia Schwartz e Eloísa Stalin, duas mulheres incríveis, historiadoras incríveis, que eu sou muito fã, né? Elas podiam me notar, aqueles, né? Me nota, Lilia e Eloísa. Detalhe que a Eloísa foi minha professora na faculdade, tá? Fica esse babado aí pra vocês. Elas pesquisaram sobre a gripe espanhola no Brasil, principalmente, né? Devido a essa lógica pandêmica toda, e historiadores e historiadoras costumam fazer bastante isso, né? Revisitar momentos históricos justamente pra ter uma análise melhor e mais profunda. E é tanto que elas encontraram a cloroquina da época, né? Uma coisa muito louca. Eu até recebi o livro, mas eu confesso que eu ainda não li. Tô muito curiosa pra ler. Comentem aí se vocês já ouviram falar desse livro. Elas vão pesquisar mais a fundo sobre a morte do Rodrigues Alves e vão descobrir que não existe provas concretas sobre a morte dele de gripe espanhola. Não existe. Então, muita gente fala disso. Muita gente fala, ah, a gente teve um presidente que morreu de gripe espanhola, mas não existem documentos que de fato provem. E assim, gente, sinceramente, um presidente morrer de gripe espanhola e não ter nada afirmando isso, nada escrito sobre isso, é muito complicado. Vocês não acham, não? Vocês não acham? Bom, então fica aí essa fofoca que vocês estão falando aí que história é uma grande fofoca. Fica aí essa fofoca. E por isso o Delfim Moreira, ele vai assumir a presidência, né? Tá vendo que são dois mineiros um seguido do outro. Mas esse aqui, no caso, é vice, porque quem tinha sido eleito era o Rodrigues Alves. Então, ele assume nesse momento, e aí tem novas eleições, mas aí quem assume? Epitácio Pessoa, que é mineiro também. Então, tá vendo que não existe uma regra certinha, entendeu? Na linha, assim, correta, sobre. Então, é muito importante entender isso. Depois, vem Arthur Bernardes, e aí os dois últimos que também são a polêmica em si, né? Que é o Washington Luiz Paulista, que vai sofrer com a crise de 29, vão ter vários problemas com relação ao café, que a gente vai ver. E aí vai nomear o Júlio Prestes pra eleição. Os mineiros não vão gostar disso, nada disso. E aí nós temos o golpe, né? Mas aí, cenas pros próximos capítulos, não é mesmo? Tchau. Tchau.